Noite na taverna, Álvares de Azevedo Uma noite do século Silêncio, moços! Acabai com essas cantinelas horríveis! Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como difuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala, Tiorra! Enquanto as mulheres dormem, e Arnold e o louro cambaleia e adormecem, murmurando as canções de Orgê de Tchek? Que música mais bela que o alarido da Saturnal? Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme, que melhor noite que a passada ao reflexo das taças? És um louco, Bertrand? Não é a lua que lá vai, macilenta? E o relâmpago que passa e ri, descarne as agonias do povo que morre? Há os soluços que seguem as mortalhas do cólera. O cólera! E que importa? Não há por hora vida bastante nas vezes do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluzem todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho! Vinho! Não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo como um sonâmbulo? É o fetichismo na embriaguez. Espiritualista! Bebe a imaterialidade da embriaguez. O vazio! O meu copo está vazio. Olá, taverneira! Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher? Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava. O vinho acabou-se nos copos, Bertrand, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho. Uma saúde! O fumo e a imagem do idealismo e o transunto de tudo quanto há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. Após, há o fumo das antilhas e a imortalidade da alma. — Bravo, bravo! Um urra tripla se respondeu ao moço, meio ébrio. Um convívio se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe as faces de moço, as rugas da fronte e a roxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos, prateava-se-lhe o reflexo da luz do festim. Falou. — Calai-vos, malditos! A imortalidade da alma! Pobres doidos! E por que a alma é bela? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer-se que ele morra? Doidos! Nunca velada a levaste por ventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então não duvidaste que ele não era morto? Que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo? Aquelas pálpebras iam abrir-se? Que apenas era o ópio do sono que emudecia aquele homem? Imortalidade da alma! E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai, porventura, transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo de verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como o chileiro disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez parar ao coração de um ser impuro. Por isso eu voludirei, se entendês a imortalidade pela mente e psicose bem, talvez eu a creio um pouco. Pelo platonismo, não. Sou fiere, és o insensato. O materialismo é árido como o deserto, é escuro como um túmulo. A nós, frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida. A nós, sobre cuja cabeça velhice regelou os cabelos, essas crenças frias. A nós, os sonhos do espiritualismo. Arquimbaldo, deveras que é um sonho em tudo isso. No outro tempo, o sonho da minha cabeceira era o espírito puro ajoelhado no seu manto argântil, no oceano de aromas e luzes. Ilusões. A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lacívia nos lábios, a mulher se minua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia. E não crês em mais nada? Teu ceticismo derribou todas as estátuas do teu templo, mesmo a de Deus? Deus? Crer em Deus? Sim, como o grito íntimo o revela nas horas frias do medo, nas horas em que te irita, de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, no cada falso, no deserto, sempre banhado do suor frio do terror. E que venha a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor. Muito bem, mas se entendeis por ele os ídolos que os homens erguem, banhados de sangue e o fanatismo que beija a sua inanimação de mármore, de há cinco mil anos, não, eu não creio nele. E os livros santos? Miséria! Quando me vir desfalar em poesia, eu vos direi. Aí, a folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero a sonhou, como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado, jamais lembrará. Mas, quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos devarios daquele povo estúpido, eu vos direi. Miséria! Miséria! Três vezes miséria! Tudo aquilo é falso! Mentiram como as miragens do deserto! Está exébrio, Johan! O ateísmo é a insânia, como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu, e o esterismo crente de Malebranche nos seus sonhos da visão de Deus, a verdadeira filosofia e o epicurismo. Riu-me bem, eu disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos, nos que amanhecemos, nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que a mente embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem, é um toste de respeito. Quero que todos se levantem e com a cabeça descoberta digam-no ao Deus, pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nós chamamos pelo melhor nome, o vinho. Ao vinho! Ao vinho! Os copos caíram vazios na mesa. Agora ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejante. O que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos como Hoffman os delirava ao clarão dourado de Johann Ninsberg. Uma história medonha, não, Archimbald, falou um moço pálido, que a esse reclamo erguer a cabeça amarelenta. Pois bem, difusei uma história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis soar a frio das frontes grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sou fiere, sou viere, aí vens com teus sonhos. Conta, sou fiere, falou. Os mais fizeram silêncio.